Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Vou apresentar para vocês um automóvel GTS 1991-92. Se trata de um automóvel movido a álcool. Isso mesmo, movido a álcool. Um GTS nunca restaurado, com apenas alguns retoques de pintura, assim como todos os carros zeros possuem. Se trata de um lindo automóvel com 95 mil quilômetros, com o ar-condicionado original, com os apliques, com o volante, com o painel, com tapeçaria, com faróis, piscas, lanternas e milhas totalmente originais. Vermelho colorado, por 159 mil reais. Porém, vou dar um desconto de 100 mil reais e vou deixar por 59 mil reais. 59 mil reais, podem me buscar. Entro em contato com um alemão do século XX, que ele terá um prazer em atendê-lo. Muito obrigado a todos.